Olá pessoal, sou o professor Mário Lima, do canal Intermática e também do Matemática Sem Fronteira, né? Estreando aqui uma camisa bonita, presente do nosso guru, professor Ivan Mendes. Obrigado professor, mais uma vez aí, soou, dando aquela força pra gente. Bom, pessoal, eu vou tentar explicar um problema aqui pra vocês, caiu no Inita, é um problema meio cabuloso. Ele fala o seguinte, o centro de um círculo de raio R igual a raiz de pi, coincide com o centro de um quadrado. Então, o centro do círculo coincide com o centro do quadrado. Até aí, tranquilo, né? Calcule, Aqui, calcule O lado do quadrado Sabendo que a porção do quadrado exterior Ao círculo Possui a área igual a porção do círculo exterior ao quadrado Bom, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso o seguinte, olha só Vamos devagarinho Calcule o lado do quadrado Sabendo-se que a porção do quadrado Exterior ao círculo Essa porção aqui, tá vendo? Exterior ao círculo Possui a área igual a porção do círculo Que está exterior ao quadrado Ora A porção do círculo exterior ao quadrado É essa aqui, olha Muito bem Então, o que a gente pode Escrever a partir daí? O problema é mais simples do que a gente pensa Ele é difícil de interpretar Mas ele é mais simples do que a gente pensa Por que? Por isso, olha só A área Do Quadrado Ela passou a ser igual A área do círculo Passou a ser igual a área do círculo Bom, de novo Olha só A área do quadrado Essa área aqui Só que a área aqui é exterior A área do quadrado exterior ao círculo Ela é igual A essa área Do círculo Exterior ao quadrado Então, uma área compensa a outra Né? Compensa a outra Então, se eu trouxer esses caras Né? Contar Ao invés de não contar eles Contar esses aqui Eu estou tendo que a área do quadrado Na verdade Ela é igual A área de quem? A área do círculo A Já que essas áreas São idênticas Então, o problema Acaba sendo muito simples Ele quer saber Calcule o lado do quadrado Então, quem é a área do quadrado? A área do quadrado é L2 L ao quadrado Vocês entenderam? Essa área aqui, ó A área do quadrado exterior ao círculo Ela tem o mesmo valor da área do círculo Que é exterior ao quadrado Essas áreas são equivalentes Então, isso significa dizer o seguinte Que a área do quadrado Acaba sendo igual a área de quem? A área do círculo Porque vai ter uma área aqui comum Que pertence tanto A área do quadrado Como a área do círculo E aí, se você completa Você tem essas áreas iguais Só que a área do círculo é π R ao quadrado Acabou o problema, né? L ao quadrado L ao quadrado É π Vezes o raio ao quadrado Só que o raio é a raiz de π Então, L2 é igual a π Vezes o raio de π ao quadrado É π Então, L2 Igual a π elevado a 2 Portanto, o lado do quadrado Vale quanto? Vale π Legal? Pessoal Então, se você entendeu Compartilhe o nosso vídeo Divulgue o nosso trabalho Deixa lá as suas críticas Suas sugestões Seus comentários Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau